Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saul Ataíde. Seja bem-vindo ao meu canal Saul Ataíde Oficial. Meus amados irmãos, hoje eu trago aqui mais uma pregação para edificação e exortação da igreja. Pregação de rua. Deus desceu com grande poder, com grande glória. E a cidade visitada, meus amados irmãos, foi a cidade de Paulista. Todos vocês sabem que a gente tem a missão de pregar em todos os bairros do Recife e em todos os estados. E em todas as cidades de Pernambuco. Então a cidade da vez foi Paulista. Então segura Paulista, porque Deus visitou grandemente essa cidade. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nessa cidade. Agora antes de eu colocar esse vídeo aqui, essa pregação, você que já conhece o canal, já deixa o like, inscreva-se, ativa as notificações para não perder nenhuma publicação. Amém? Vem comigo, meus amados irmãos. 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 A gente aqui não é nada, mas a palavra de Deus é uma espada que penetra a divisão da alma, corpo e espírito. Vem comigo, meus amados irmãos. Eu tenho uma direção nova. Eu tenho uma sugestão para a tua vida. É você entregar a tua vida a Jesus e confiar nele, como diz no Salmo 37, versículo. Para ter duas ou três pessoas pregando evangelho nessa tarde, Saúl. Mas era para ter milhares e milhares de irmãos comprometidos com a obra e levando a sempre gloriosa palavra. Deus, Ele me traz aqui no centro do Recife, na estação metrô onde passa milhares de pessoas diariamente para anunciar uma notícia. E essa notícia não pode ser ignorada. Estamos na última hora. O Senhor Jesus é com imensa alegria, com imenso prazer que estamos aqui nesta tarde, neste finalzinho de tarde, para a honra e glória do Senhor Jesus, a fim de anunciar o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça está para acabar. Fique sabendo disso. Que a qualquer hora, a qualquer momento, a porta da graça vai se fechar. E haverá o Evangelho do Reino. Arrependei-vos, arrependei-vos. As duas testemunhas do Apocalipse vai pregar. Arrependei-vos, arrependei-vos. Os 144 mil judeus vão pregar em todo o mundo. Arrependei-vos, arrependei-vos. Os três anjos vão proclamar sobre a terra. Até por fim. No final dos sete anos de grande tribulação, a palavra vai falar que todo o olho o verá. A volta do Senhor Jesus vai ser em grande glória. As tribos da terra se lamentarão, vindo eles sobre as nuvens do céu. Os reis da terra se esconderão debaixo dos montes, pedindo para que os montes o engolisse para esconder da ira do cordeiro. Muitas pessoas pensam que Jesus é só amor. Jesus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Muitas pessoas pensam que amor é incubar pecado. Muitas pessoas pensam que amor é tolerar pecado. O salário do pecado é a morte, assim diz a Bíblia. Esse teu pecado, essa tua dancinha no Tik Tok, essa tua dancinha no Kawai, sensualizando, mostrando tudo, vai te levar ao inferno. O salário do pecado é a morte, esse teu adultério vai te levar ao inferno. O salário do pecado é a morte, essa cachaça, essa bebida, essa droga vai te levar ao inferno. Mas o dom gratuito de Deus é que Ele oferece a vida eterna. E é por isso que estamos aqui nesta tarde. Porque Jesus é um dom gratuito que te oferece a vida eterna. E o céu, Ele é tomado a força por esforço. Para pecar, não é preciso fazer força. Você vai ali e peca, né? Pecar é bom. Pecar é gostoso. Pecar é bom demais. Agora, para ser santo, tem que fazer força. Para ser santo, tem que renunciar à pornografia. Tem que renunciar às dancinhas do Tik Tok. Tem que renunciar ao cigarro. Tem que renunciar à cachaça, à droga. O reino dos céus é puro esforço. Aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e a cruz não é fácil. Observe a cruz de Jesus. Cuspiram na cara de Jesus. Chicotearam Ele. Perseguiram Ele. Mataram Ele. O caminho é estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. E Deus, Ele nos traz aqui na cidade de Paulista. A cidade de Paulista está sendo visitada agora. Para nos trazer aqui uma notícia e essa notícia está sendo pregada em todo o estado de Pernambuco. Essa notícia vem sendo anunciada há dois mil e vinte e quatro anos. Dois mil e vinte e dois anos. E essa notícia está prestes a acontecer. Sabe por que está prestes a acontecer? Por que os homens não estão nem aí para a palavra? Essa notícia está prestes a acontecer porque as pessoas esqueceram quem é Deus. Vai se cumprir o que Jesus falou. Assim como nos dias de Noé será a vinda do retorno do Filho do Homem. Os homens correrão de uma parte para a outra. E a ciência se multiplicará. Assim diz o profeta Daniel. Estamos vivendo nessa década, nessa era onde a ciência se multiplicou. Eu quero dizer aqui à cidade de Paulista. Que Jesus, Ele vem aí. Que Jesus, Ele está voltando. Agora eu quero confrontar a tua vida. Como é que está você? Jesus, Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar. E como é que está a tua vida? Sabendo você que o Mestre está por vir. Como Ele vai te encontrar? Como Ele vai encontrar os teus filhos? Como Ele vai encontrar a tua esposa? Como Ele vai encontrar a tua família? Aleluia. Louvado e engrandecido ao nome de Jesus. A palavra oficial se encontra em Atos. Eu quero ler aqui. Atos capítulo 1. Versículo 9, que fala assim. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varãos de branco vestido, dizendo assim. Varãos galileus, por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu, ouviste-se. Varãos galileus, por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, vai descer do céu. Varãos galileus, por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir ao céu, há de vir assim como viste subir. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, fala. E haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade do bramido do mar e das ondas. Homens desmanhando de terror com a expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Aí a palavra vai falar. Quando vires isso acontecer, olai para cima, porque é de cima que vem a vossa redenção. Da mesma forma que os discípulos estavam olhando Jesus subir. Esta geração corrupta, esta geração que não está nem aí para Deus. Esta geração que é dói, dói. Se você prega a verdade, você é preconceituoso, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo. Está se cumprindo a palavra de Deus. Onde fala, haverá tempos que os homens estarão com fome, fome de comer a palavra de Deus. Haverá tempos que a sã doutrina será como incômodo no ouvido dos homens. Deus, eu estou aqui para a tua salvação e para a condenação se você não crer. Eu quero dizer aqui que a palavra vai se cumprir. Eu quero dizer aqui que Jesus está voltando. Ele vai voltar com poder e grande glória. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, arrependemos, arrependemos, porque é chegado o reino dos céus. Abra o caminho para o Senhor passar, porque Ele vem aí. Essa palavra está sendo aleluia. Glória a Deus extinta. Essa palavra ninguém acredita. Eu não vim aqui te pregar carro novo, casa nova, dinheiro. Eu vim aqui pregar salvação, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O que importa aqui para mim é a tua alma, rapaz. Aonde estará era a tua alma naquele dia, só há dois caminhos. Um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. Aonde estarás naquele dia? 24 horas, você está pensando que Jesus não está vendo não? Você batendo na sua esposa, sendo um monstro dentro de casa. Você está traindo a tua mulher, com muitas mulheres aí, através do celular. Através aí dos bordéis da vida, Jesus está olhando para o teu pecado. Aquele que te conhece, deixa o ventre da tua mãe, está olhando para o teu pecado. E Ele nos traz aqui, arrependemos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependemos desse teu pecado. Esse teu pecado, aleluia, vai te levar ao inferno. É, madame, Jesus está vendo você aí no celular de madrugada e seu marido dormindo. Jesus está vendo aí, viu, essa sua traição só está olhando para o teu focinho. Cria vergonha na cara. Arrependa-se, porque Jesus está voltando. É, jovem, Deus está vendo você aí na fornicação, seja homem para casar. Deus está vendo aí você mexendo com a menina. E depois joga a menina fora, você vai pagar diante de Deus. Seja homem, para de ser frouxo. Casamento não é forca, como o mundo diz. Casamento é liberdade. Goza a vida com a mulher que tu amas. Aleluia. Tem homem casado aí, ó. Pega o dinheiro todinho. Jesus está olhando para a tua face, rapaz. Pega o dinheiro todinho, gasta em prostituição. E deixa a mulher passando fome. Você vai pagar diante de Deus. Arrependemos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está voltando. Uma humanidade corrupta, perversa. Pede pregador que confronte. Eu não estou afrontando ninguém aqui. Confronto é diferente de afrontar. Aleluia. E eu estou fazendo isso porque eu te amo. E quem ama, alerta. Quem ama, não encuba a pecado. Quem ama, denuncia a pecado a fim de conserto. A fim de arrependimento. Aleluia. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu sei o que é que tem aqui na Bíblia. Eu sei o que é que vai acontecer. E estamos aqui para alertar. E quem avisa, amigo é. Deus, ele não é homem para quem minta, nem filho do homem para quem se arrependa. Se ele prometer voltar, ele vai voltar. Então esteja preparado. Guarda esse conselho no teu coração. Muda de atitude a partir de hoje. Ser um bom marido. Ser um bom esposo. Ser uma boa esposa. Há tempo de mudar. Aleluia. O diabo quer destruir o teu casamento com infidelidade. O casamento que Deus te constituiu, rapaz. Lembra ali na mocidade. A mulher da tua mocidade. Não abandona ela. Lembra ali, rapaz. Os teus votos. Estarás com ela na tristeza. Na alegria. Na saúde. Na doença. Lembra. E ser leal. Cadê a lealdade? Ser leal. Se você não ser leal, você vai pagar diante de Deus. Essa Dalila vai te levar ao inferno. Abandona Dalila, Sansão. Abandona Dalila, Sansão. Deus ainda não te usou por causa dessa safadeza. Abandona Dalila. Deixa Deus te usar. E eu agradeço por essa riquíssima oportunidade. no nome do Senhor Jesus. Guarda. Fica com essa palavra no teu coração. Se Jesus voltar agora, estás preparado? Se não estiver, é tempo de preparação. É tempo de rendição. É tempo de arrependimento. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus.